Gostaria de se tornar fluente em inglês? Então conheça o nosso curso de inglês completo. Nele, nós vamos basicamente pegar na sua mão e te levar rumo à fluência no inglês. Para conhecer, basta clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado no comentário. Como está o tempo? How's the weather? How's the weather? How's the weather? Está chovendo. Está frio lá fora. 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 Está quente hoje. Está frio hoje. Está frio hoje. Que oração? What time is it? What time is it? What time is it? Você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Eu preciso de ajuda. Estou perdido. Estou perdido. I'm lost. I'm lost. Você tem? Do you have? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Eu tenho um animal de estimação. Eu tenho um pet. Eu tenho um pet. Eu tenho um pet. Eu tenho um gato. Eu também tenho um cachorro. 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 Eu não gosto de animais. Eu não entendo espanhol. Eu não gosto de animais. Eu não gosto de animais. Eu não entendo espanhol. Eu não entendo espanhol. Eu não entendo espanhol. Eu não entendo espanhol. Eu 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 entendo inglês e português também. Eu entendo minha família. Eu entendo minha família. Eu não entendo meu marido. 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 Você entende sua esposa? Eu, às vezes, como pão para o café da manhã. Eu, às vezes, eat bread for breakfast. Eu, às vezes, eat bread for breakfast. Eu, às vezes, eat bread for breakfast. Ter. To have. To have. To have. Eu tenho. Eu não tenho. Entender. To understand. To understand. To understand. Eu entendo. Eu entendo. To go. 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 I don't go I don't go I don't go Você vai? Do you go? Do you go? Do you go? Importante, você precisa sair desse vídeo sabendo essas frases e essas palavras em inglês Ter To have To have To have Eu tenho I have I have I have Eu não tenho I don't have I don't have I don't have Entender To understand To understand To understand Eu entendo I understand I understand I understand Ir To go To go To go To go Eu vou I go I go I go Eu não vou I don't go I don't go I don't go Você vai Do you go? Do you go? Do you go? Desafio Agora irão aparecer algumas frases que pronunciamos aqui na aula E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes Vamos lá? E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto